E aí, galerinha, vamos fazer um voo na ilha de Samoa, onde vou testar o meu novo brinquedinho, que é o GTN 750, vamos ver se eu consigo me entender com esse negócio, já li o manual, são só umas 400 páginas, mas enfim, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, vamos lá. Taz System test OK Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.